Bom pessoal, há um tempo atrás aí lançou o trailer do Homem-Aranha através do Aranhaverso e assistindo o trailer eu fiquei muito, muito mais animado e ansioso pro filme é um dos filmes que eu mais quero assistir na minha vida porque eu assisti o trailer e esse filme tá maravilhoso eu já sabia que esse filme ia ser muito grandioso mas isso que eles tão fazendo vai muito além do que eu esperava porque esse filme vai trazer mais de 200 versões do Homem-Aranha sim, tipo, são muitas versões do Homem-Aranha diferentes várias versões dos quadrinhos, animações, jogos e quem sabe dos filmes também pois é, apareceram muitas versões desse trailer e hoje a gente vai ver, vai identificar todas elas nesse vídeo a gente vai ver todas as versões do Homem-Aranha que vão estar em Homem-Aranha através do Aranhaverso a gente vai identificar uma por uma, um por um então é isso, sem mais enrolação, vamos lá Bom pessoal, então eu vou ver e tentar identificar todas as versões do Homem-Aranha que apareceram nesse trailer né e bom, a gente já sabe que vão estar no filme o Miles Morales que é o protagonista do filme, a Spider-Gwen que é a Gwen Stacy, que no mundo dela ela foi picada pela Aranha Radioativa e acabou perdendo o Peter Parker no mundo dela que era o Lagarto e tal enfim, nesse filme a gente vai ver o Peter B. Parker que vai voltar, a gente já viu ele no primeiro filme e o Homem-Aranha de 2099 né o Miguel O'Hara que foi um dos primeiros Homens-Aranhas a ser confirmado nesse filme e provavelmente ele vai ter uma participação bem importante no filme né ele apareceu bastante no trailer e é ele que criou a tecnologia que os aranhas usam pra viajar entre as dimensões, aquele bracelete lá mas agora vamos pras outras versões do Homem-Aranha que apareceram no trailer bom, eu tava olhando o trailer e as primeiras versões que apareceram que eu consegui identificar são o Homem-Aranha do Playstation 4 a gente consegue ver muito bem que é ele ali por causa da roupa, do uniforme dele é exatamente igual ao jogo lógico que a textura dele tá diferente porque não é o universo do jogo inclusive a gente viu no trailer ver que cada universo que o Miles vai passando a textura dele vai mudando então faz sentido ele tá diferente mas sim cara, é o Homem-Aranha do Playstation 4 é o Homem-Aranha do jogo ali e ele tá no filme a gente só não sabe se ele vai ter algum papel importante ou se ele só vai aparecer por pouco tempo mesmo no trailer a gente consegue ver também a Mulher-Aranha Jessica Drew pessoal, a Jessica Drew é a Mulher-Aranha que já apareceu em desenhos antigos do Homem-Aranha e também tem uma versão da Jessica Drew nos quadrinhos e ela vai tá aqui vai aparecer no filme ela aparece aqui lutando contra o Abutre com a ajuda de uma moto que lança teias e ela teve até que bastante destaque que apareceu em uma cena bem legal a gente vê ela no filme e também tem um momento do trailer aqui bem legal que aparece um clássico Homem-Aranha de uma animação bem antiga lá dos anos do início dos anos 2000 que é o Homem-Aranha de Ação Sem Limites a gente consegue ver que é ele aqui por causa do visual dele né porque o visual dele é um visual bem diferente a gente consegue ver que a roupa dele que é bem diferente bem escura com vermelho e azul e essa capa de teia que ele usa ele voltou e vai estar em Através do Aranha Verso agora então mano, esse filme vai ter muita nostalgia aí pra muita gente e tem uma outra versão do Homem-Aranha que aparece aqui nesse momento do lado do Homem-Aranha do 304 que eu não tenho certeza eu não consigo identificar direito quem é mas me parece que é a Mayday Parker que é a Mulher-Aranha filha do Peter Parker ela aparece aqui parece ser ela o traje é bem parecido mas eu não tenho certeza se é a Mayday Parker né eu não tenho certeza se é a Mulher-Aranha mesmo e aí falar em filha do Peter Parker tem um detalhe bem interessante que aparece no trailer que é quando o Peter B. Parker aparece ele parece que tá vestindo ali um macacão pra segurar bebê eu esqueci o nome daquele negócio acho que é uma mochila kanguru ou alguma coisa assim pra segurar bebê e olhando assim parece que o Peter B. Parker virou pai provavelmente no final de Aranha Verso 1 quando ele voltou pro universo dele ele se resolveu com a Mary Jane eles acabaram tendo uma filha então provavelmente aquele bebê que tá ali com ele é a Mayday Parker bebê né outra versão da Mayday Parker enfim é só um detalhe que eu vi ali bem bacana e é claro é claro que nesse filme vai aparecer o incrível e bombástico Homem-Aranha com saco na cabeça sim, aparece ele no trailer que é uma versão do Homem-Aranha que era do Quarteto Fantástico dá pra ver aqui que é o traje do Quarteto Fantástico ele usa um saco de pão na cabeça pra esconder a identidade é bem legal, é uma versão tipo bem engraçada do Aranha ele vai tá no filme no trailer aparece também uma versão de Homem-Aranha muito conhecida que é o Homem-Aranha Superior Homem-Aranha Superior pra quem não sabe é o Dr. Octavius que trocou a mente dele com a mente do Peter Parker e ele acaba se tornando o Homem-Aranha Superior e parece que a gente ouviu o Homem-Aranha Superior no filme também outro personagem complexo com uma aparição repentina no trailer de Através do Aranha Verso é o Ken Parker, o segundo plano do Peter assumiu o manto de Aranha Escarlate mais violento e instável ele apareceu como um vilão antes de entender que com grandes poderes devem vir grandes responsabilidades e começa a agir como um herói de verdade a gente consegue ver ele aqui no trailer também inclusive nesse trailer tem muitos Aranhas correndo atrás do Miles por algum motivo que eu não entendi o que que tá acontecendo aí o cara é muita loucura e um Homem-Aranha que aparece no trailer também bem aqui nessa cena é uma outra versão do Peter Parker a Armadura Aranha que também apareceu nos jogos recentemente e é uma outra versão do Peter Parker e vai tá no filme um outro Homem-Aranha que aparece discretamente no trailer é o Capitão Aranha William Bardock e aqui agora presente no trailer mais um personagem que estreou em 2014 na saga do Aranha verso original nos quadrinhos da Lee Riley é uma versão alternativa e mais jovem da incrível Tia May que criou pernas de aranhas mecânicas e lançadores de teia pra combater o crime após a morte de seu pai a gente consegue ver que é ela por causa das garras douradas de aranha nas costas e tá bem maneiro cara achei interessante essa versão uma outra versão que apareceu no trailer é o Mangá Aranha sim o Homem-Aranha do Mangá verso da Marvel que é uma versão bem esquecida do Homem-Aranha que é o Homem-Aranha membro de um clã ninja sim o Homem-Aranha do Mangá é esse aqui o famoso Mangá Aranha e agora a outra versão que temos é o Lobisomem-Aranha sim um Homem-Aranha Lobisomem o Lobisomem-Aranha tem uma participação nos quadrinhos aparecendo rapidamente no crossover entre zumbis Marvel e uma noite ilucinante sim a franquia de terror de Sunray lançado em 2007 ele não faz absolutamente nada memorável na HQ mas o visual dele é bem legal e deve prender alguns momentos bem bacanas dentro da versão Aranha Versus e agora uma outra versão clássica do Aranha que muitos conhecem que vem diretamente dos jogos é o Homem-Aranha do Playstation 1 sim esse mesmo Homem-Aranha do jogo Playstation 1 aquele todo zoado lá os gráficos horríveis saiu do videogame e foi para através do Aranha Versus e também no trailer apareceu um Homem-Aranha que parece muito ser uma outra versão do Miles um Homem-Aranha usando um traje diferente meio preto com dourado parece muito ser uma versão do Miles adulto e também a gente vai ter no filme aqui a gente vai ter no filme o Aranha Inferlate o primeiro clone do Peter Parker aparece ali brevemente no trailer então a gente vai ver ele no filme também e também teremos no filme o Homem-Aranha Zero que é a skin do Homem-Aranha no Fortnite sim exclusivo ele aparece aqui vai estar no filme e tem esse aqui que para quem não sabe é o Spider-Man Benjamin Parker ele é um pouco mais velho ali meio diferente o Homem-Aranha aqui vem de um universo que o Tio Ben virou o Homem-Aranha por isso que é o Homem-Aranha Benjamin Parker ele também aparece nos quadrinhos do Aranha Versa e além dele aparece no trailer o Spider-Cop que é o Homem-Aranha policial ele aparece bem nessa cena aqui do trailer e além dele também aparece o Homem-Aranha Flash Thompson que vem de um universo que o Flash Thompson virou o Homem-Aranha a gente consegue ver aqui pelo visual dele que é bem diferente a jaqueta dele ali a máscara o cabelo enfim é bem da hora e nesse momento aqui aparece Spider-Monkey a gente consegue ver bem direitinho aqui ele se balançando ele tem até um rabo a gente consegue ver ele ali se balançando na teia rapidamente aqui nesse momento do trailer e esse outro Homem-Aranha aqui que aparece agarrando Miles nessa cena é o Homem-Aranha de ferro dos anos 90 que é uma animação antiga que teve um Aranha Versa lá também então faz sentido esse Homem-Aranha tá aqui porque a animação que ele vem tem contato com o Aranha Verso e o traje é tipo igualzinho a gente também consegue ver aqui no trailer o Homem-Aranha com o traje Iron Spider clássica dos quadrinhos que é um traje que o próprio Peter Parker já usou nos quadrinhos também vai estar no filme ou seja o filme vai ter versões de Peter Parker com trajes alternativos e também aparece o traje do Homem-Aranha da Fundação Futuro e eu não tenho certeza se é mesmo mas olhando assim parece tipo muito que é é muito idêntico e outra versão do Homem-Aranha que aparece que né aparece se parece muito com o Homem-Aranha da animação Ultimate Spider-Man o traje se parece muito mas como o traje do Ultimate Spider-Man é o traje clássico dos quadrinhos e não um traje diferente único como o Homem-Aranha do Playstation 4 não tem como saber se é o Ultimate Spider-Man mesmo e interessante que na própria animação Ultimate Spider-Man tem uma saga do Aranha Verso lá também que acontece na quarta temporada então como Ultimate Spider-Man tem ligação direta com o Aranha Verso faz muito sentido ele aparecer no filme mas o traço é diferente e não tem tipo como saber se é ele realmente e mano esse trailer tá cheio de referência muitas notas eu via são os jogos do Homem-Aranha que vão estar no filme as animações antigas também vão voltar e em falar em animação o Homem-Aranha da minha animação favorita também vai voltar que é o Espetacular Homem-Aranha de 2008 ele é simplesmente o melhor Homem-Aranha das animações mano eu risco de dizer que o Espetacular Homem-Aranha é a melhor animação do Homem-Aranha já feita e ele finalmente vai voltar ele não aparece no trailer mas ele aparece bem no cantinho do poster oficial do filme ele é um dos Homens-Aranhas que o mais tô ansioso pra ver porque ele é a melhor versão das animações do Homem-Aranha e ele não parece tá mais velho olhando assim eu acho que no universo dele não passou tanto tempo assim porque ele não parece tá adulto então ele deve ter ainda uns 16 ou 17 anos acho que não passou muito tempo não até porque o traje dele tipo é o mesmo tá igual ao do desenho e eu quero muito saber como tá o universo dele o que aconteceu com ele nesse meio tempo porque vocês lembram como a série acabou né acabou sem acabar e mano eu espero tipo tomara que ele tenha bastante participação no filme porque o filme tem muitos Homens-Aranhas e nem todos vão ter participação muitos vão aparecer só como referência mesmo easter egg ali no caso do filme mas eu espero que ele apareça bastante e tenha muita participação no filme porque ele é um Homem-Aranha muito importante é um dos favoritos da galera então ele tem que ter participação porque eles não iriam colocar um Homem-Aranha tão amado no filme pra nada e eu espero que eles falem no filme ou deem uma pista de rumo do universo dele ou o que aconteceu com ele nesse meio tempo tipo como fizeram com o Ingrid em sem voltar pra casa eu tô muito feliz e eu quero muito ver ele de volta finalmente ele vai voltar e esse filme é um sonho tipo pra qualquer pessoa do Homem-Aranha é muita nostalgia a gente já falou aqui dos Homens-Aranhas dos jogos antigos das versões dos quadrinhos das animações também que vão estar no filme cara é muita nostalgia muita coisa que tá rolando esse filme vai ser mesmo grandioso mas mano será que os Homens-Aranhas dos filmes vão aparecer através do Aranha Verso bom eu tava procurando e eu vi um Homem-Aranha que se parece muito com o Homem-Aranha do Tom Holland não dá pra identificar se é ele mesmo até porque o traço é bem diferente não é igual live action porque a gente viu no trailer que em cada dimensão que eles vão passando o traço vai mudando então talvez seja tem chance de ser ele ali mas a movimentação dele se parece muito com o Homem-Aranha do Tom Holland o traje é bem parecido a coloração também é bem parecida com o traje do final de sem volta pra casa então tem chances de ser ele ali pode ser que seja e olhando o trailer eu vi um Homem-Aranha ali que se parece muito com o Homem-Aranha do Tobey do Tobey Maguire o traje se parece muito com da trilogia do Sam Raimi e obviamente o traço tá diferente justamente pelo motivo que eu acabei de falar o traje tá bem parecido as cores são idênticas os olhos tipo são iguais as teias o jeito como ele se balança na teia é idênticas dos filmes e talvez possa ser o Tobey mesmo né e é legal tipo que os filmes as animações os quadrinhos fazem parte de um único Aranha Aversa um só Aranha Aversa pra tudo isso agora todos eles vão estar no filme espero que os do live action também mas bom pessoal essas são todas as versões de Homem-Aranha que eu consegui identificar que vão aparecer no filme Homem-Aranha traves do Aranha Aversa comenta aí embaixo com que outro Homem-Aranha você gostaria de ver no filme e com Homem-Aranha você tá mais ansioso pra ver comenta aqui vai ser bem interessante então é isso esse foi o vídeo comenta aí o que você espera do filme muito obrigado mesmo por assistir até o próximo vídeo do canal valeu falou e fui e tchau